Estou feliz de estar voltando para casa, estou feliz de estar onde eu cresci, onde eu aprendi a jogar futebol, onde as pessoas me valorizam, então estou feliz. Ainda tenho um contrato até dia 31 de dezembro com o Corinthians e a partir do dia 2 de janeiro eu já me apresento ao Botafogo, já começo aos treinamentos normais e volta tudo ao normal. Você vinha treinando normalmente até a última semana, o Corinthians estava em atividade e agora você está em período de férias até o dia 2, quando você se representa. Fisicamente, como é que o Isaac está? Vai ter que trabalhar a partir do dia 2 para chegar ou você está bem fisicamente, Isaac? Eu estive treinando até a semana passada, estou alguns dias apenas de férias, ainda tenho esse período de férias, mas vou continuar treinando nas férias para não perder a minha forma física, que eu ainda estou, porque eu fiquei poucos dias, para já voltar bem, tentar voltar, se não igual, melhores aos outros atletas para poder estar fazendo um bom campeonato, para poder dar o meu melhor pelo Botafogo. Isaac, como é que você avalia esse período fora do Botafogo, primeiro no Bragantino e agora todo um ano no Corinthians, treinando ali diariamente com grandes jogadores, jogadores de nível de seleção brasileira, com o técnico Tite até pouco tempo atrás, você acredita que evoluiu demais na sua carreira? Com certeza, acho que um ano e meio que eu fiquei lá foi excelente para mim, tanto como profissionalmente, como pessoa, trabalhei com excelentes profissionais, como você disse, treinador da seleção brasileira, o Neymar, Paulinho, eles tiveram um período treinando lá no nosso CT e a gente treinou junto, eu fui para vários jogos junto com os treinadores que lá passaram, acabei não tendo uma oportunidade, mas o que eu cresci, não tem palavras, o que eu aprendi de estar no Corinthians, que querendo ou não, é um dos maiores clubes do Brasil. Então eu evoluí demais como profissional, como pessoa, creio que isso vai me ajudar muito agora no Botafogo e eu vou dar o meu melhor, estou disposto e estou focado no Botafogo para poder fazer um bom campeonato paulista. Isaac, na apresentação do técnico Moacir Júnior, ele disse que se fosse o treinador do Botafogo em 2015, logo após a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, usaria ali 50, 60% daquele time que ele acompanhou, segundo ele, e que gostou e via muito potencial naqueles jogadores, você, o Caio Juan, enfim, aquele time que foi vice-campeão, o Wesley, é uma notícia boa para você saber que o treinador viu, gostava e agora vai poder trabalhar com esses jogadores, principalmente você? Sem dúvida, acho que isso ajuda muito, né, treinador gostar de jogadores da base, gostar de dar oportunidade para jogadores da base, estar trabalhando com esses jogadores, tendo a oportunidade de atuar nos treinamentos, nos jogos, isso valoriza o nosso trabalho e dá mais motivo, né, nos dá uma motivação a mais para poder fazer o nosso melhor. Isaac chega para brigar pela camisa 9 diretamente? Quer ser um titular do Botafogo? Com certeza, a gente trabalha para isso, mas sempre com a maior humildade possível, vou trabalhar buscando meus passos, sempre respeitando os jogadores, meus companheiros, respeitando o treinador, vou dar o meu melhor com humildade, mas com tudo que eu tiver para poder ser, sim, titular e fazer um bom e um excelente campeonato pelo Botafogo. Isaac, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo novamente à sua casa. Obrigado, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui novamente, e os torcedores e todas as pessoas que estão aqui confiando em mim podem esperar do Isaac um bom ano.